Música Corpo Escuteiros Católicos Timor-Leste, a la formação físico no carácter bafunsa e síria, e a Rússia atividade saída do campo. E é domingo, semana né, Corpo Escuteiros Católicos Timor-Leste, a Rússia Arquidio César Dili, a la atividade saída do campo, na preparação físico no psicológico, para escuteiros síria, no Mós-Lori, foi ensaio síria, né, o de atende cuidar do ambiente, no conecta o natureza. Então, o objetivo da atividade da Né, o rim, a caracaré, é a formação de carácter humana, para que com os síria, adolescentes, nós jovens, nós, chefes síria, então, a preparação é uma atividade da raica, para a tarefa de resistência física. Para além disso, a atividade psicológica, em termos de vida social, comportamentos, atitudes, não, ser minha prontidão, quem sabe, ela é serviva malo, não ajuda malo, e é bem rirar o serviço em equipas, patrulhas e bandos, e ninhos, não, equipas de clã. O objetivo, o objetivo segundo, a missão termina, e a atividade cura a erros, escuta, nha, a lei, e da, a atividade cata, escuta, a duma e a húria, não bala, a sida. Então, já temos, o ensal, o escuta, e da pele, cuida. Né, tem que a responsabilidade, a húria e da nê, a mergulha, agora, se o fato de concentração, para a tubá, e a tomar rota, a rota, a sida, a orienta, a mapa, fotografias para dar ainda para fazer isso. E se responsabilizar a gente, não é? Nós somos a gente morrer. Bem, a gente morrer para a vida pessoalmente, a vida social, a vida de família. Nós somos a gente. Então, a gente serve para a gente morrer. Rui Maria de Araúzo, nós somos dirigentes até a gente. A atividade refere a tua forma a mentalidade de jovem, a tua beleza sem mudar o ensaio independente, não educar o ensaio de morrer e a dame. Prepara a jovem a tua enfrenta ser na morrer a bambirua. A rúga é a silabar e a idade a nossa unha tete boludem lubi, tua vizinha, maito, exploradores. Parte idem a morrer e a equipa, morrer e o grupo, depois morrer e a natureza e prepara a ser na amper a tua enfrenta a vida a bambirua. E o escutismo ambiente é a haqueia e cria ambiente para a jovem que ele atende malo, compreende malo, morrer a sua equipa, lá os prato ou de malo, lá os prato paco malo. Portanto, a ambiente é a lua rússia, o corpo de escuteiros católicos, e cria a bambirua, e enfrenta a ser na morrer e a clitada. A atividade refere a concentração e a jardim de escuteiros e a cria se laotuir mapa comissão organizadora faiona, noba concentra e a fato determina onde se continua a atividade em